Nossa equipe de reportagem veio aqui no bairro Santa Luzia, em Cariacica, a pedido de uma moradora. Ela entrou em contato com a nossa produção para reclamar dessa rua aqui, a João Mota. Logo de cara já deu para perceber o motivo da reclamação, né? Falta pavimentação, a rua é cheia de buracos, fica até difícil andar por aqui, ainda mais eu aqui que estou de salto. Imagine uma pessoa idosa, que tem dificuldade de locomoção, agora quando chove, aí que o negócio fica feio mesmo. A água desce, tem lama e carrega tudo o que vê pela frente. Essa moradora, ela está muito indignada com essa situação, ela já mora aqui há sete anos, não viu melhorias, e vocês vão entender o motivo dessa indignação. Nós vamos até a casa dela conversar com a dona Maria da Glória. Alex é filho de dona Maria da Glória. Ele tem 37 anos e foi diagnosticado com síndrome cerebelar. A doença é degenerativa, compromete os movimentos do corpo. Alex precisa de acompanhamento médico e fisioterapia, mas para sair de casa é uma luta. Ele já perdeu várias consultas. Fica difícil, ele está perdendo consulta, ele já perdeu consulta nas clínicas, no neurologista, está perdendo as fisioterapias dele, os tratamentos que ele tem no CREF. Só que quando tem alguém para ajudar a descer, chega até lá na rua, e lá ele precisa de um carro, porque senão ele não consegue nem sair. E quando parecia que as coisas iam melhorar, quando dona Maria da Glória finalmente conseguiu cadastrar o filho no projeto Mão na Roda. Algo inusitado aconteceu. O ônibus não conseguiu buscar Alex. Ficou atolado na lama. A primeira vez que o ônibus vem, pega ele, fica atolado ali também. Uma dificuldade, não conseguiu ir. Olha, está ruim, mas já foi pior. Os próprios moradores, cerca de 10 famílias, se uniram, fizeram uma vaquinha para comprar sacos de cimento e brita para passar aqui na rua. Cada um colaborou com 40 reais. A dona Dulce está aqui, foi uma das moradoras que colaboraram. Isso foi há mais ou menos quanto tempo, dona Dulce? Uns dois meses que fizeram isso aqui, né? Fazer o quê? A gente conversa com os vereadores, mas ninguém faz nada por nós, nós estamos entregas baratas. A pergunta que a comunidade faz à prefeitura é, até quando? Elir é moradora do bairro há 29 anos. Com o passar do tempo, a crença nas ações do poder público diminuiu. Mas ela não desistiu de fazer valer os direitos de cidadã e contribuinte. Daqui a uns tempos, quando começa a chover, vira buraco puro de novo. Aí a gente tem que pegar e gastar dinheiro do nosso bolso, que é para a prefeitura fazer, né? E a gente tem que gastar o nosso dinheiro para poder ficar mexendo com a rua, coisa que não é obrigação nossa.